Começa pelo rosto, tá? O rosto é só água, tá bom? Os 30 primeiros dias de vida do bebê, no rosto a gente lave só com água e um rodãozinho molhado. Tá com o narizinho obstruído? Tá. Tá mamando? Tá, né? A cabeça, quando vai lavar, tampa de um lado, tampa aqui do outro. Certo. E lava. Ponte de sabonete na cabeça, tá? Ou shampoo. Aqui eu tô usando um sabonete que tem o pH mais ou menos igual com a pele do bebê que não resseca, tá? Certo. O banho, a temperatura da água 36, 37 graus pode demorar no máximo cinco minutos de banho, hein? Assim que o banho, o bebê já seca logo a cabeça que é a parte que ele perde mais calor, tá bom? Pela cabeça. E aí, o bebê já seca. Já seca o banho, já vem aqui e seca, cadê a parte? Isso, já vem aqui e seca. Tá bom? Ei, tava bom, né? Enrolar. Depois que a desenrola, fica tudo ruim. Na careta. Bom dia. Bom dia. Que xixi, hein? Aham. Agora o banho, sim, tá? Ó, o ombrigo, tá? Lava. Pode passar sabão, tá bom? O ombrigo. Tá bom, todo o corpo. Aham. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Essa posição eles gostam, viu? Porque aquela outra eles ficam com medo de cair. Aí nem tá chorando mais. É porque não vê nada. Isso aqui eles gostam. É porque tem mais segurança. É. Aqui eles não ficam com medo de cair porque... Não, não fica assim. Não, não fica assim. Eu gosto de enrolar assim o bebê. O corpo do banho. Pra poder fazer os cuidados. Que eles ficam mais... Eita, mandou um mijo, ó. É. Que lindo, né? Nossa, esse foi grande. Relaxa, né? Tá molhando a cama, é isso? É, não. Olha não. Olha o pouquinho. Olha o tamanho. Olha o tanto. Ele fez muito xixi. Foi muito, gente. Gente. E já veio cocô também. Que ótimo, porque é o primeiro cocô dele. Trolei. Esperei vocês. Você viu? Aprontou comigo. É o mecônio. Só tava esperando a tia Antônia chegar. Pra mandar aprontar com ela, né? Esperei aí pra você. Pode mandar ver aí no infone meu propô. E menino, tu ia mandar em mim esse menino, né? Eu sou esperta. Mas aqui é você, viu? Botei a toalha ali, porque eu já tava mais ou menos sabendo. Ah, rapaz. Graças a Deus. Você melou sua toalha, sabia? Que você melou sua toalha. Que bonito. É porque eles relaxam depois do banho, viu? É. Aí geralmente faz xixi e faz cocô, tá? Que gracinha. Você pode segurar ele aqui pra mim? Assim os bracinhos, né? Porque eu vou precisar dessa outra ponta da toalha aqui. Deixa ele firmezinho assim, que eles não gostam de se sentir solto. Deixa só eu ver se você não tá no xixi. Tá não. Mas aqui foi sério. Isso, já aprendendo a economizar a fralda, né, Anthony? Ah, tá. Nessa economia aí eu tô dispensando. Economiza a água e... Ou economiza a fralda mais água. E o trabalho. Papai tá segurando essa cor de olho, gente. Papai, gente, segurando. Óleo mineral nas dobrinhas, tá? Tá. Isso é água mineral, Normand? Óleo. Ah, óleo mineral. Ah, tá. Essas dobrinhas do pé do bebê tem que ser bem hidratadinhas, porque elas ressecam muito, viu? Principalmente nesse clima de Brasília, né, que é seco. Também é bom pra hidratar. Aí passa todo o banho? É bom. Essa aqui eu vou limpar a sobrinha. Nossa, aqui ele tá normal mesmo. É. Hum. Você para de miar? Ó, Umbi. Eu faço tipo um ninhozinho aqui com álcool. Tá? Que é pra o álcool não escorrer na pele. Seguro. E vem com álcool a 70, tá bom? E joga aqui, molha todo o umbigo com o álcool. Porque esse aqui é que faz o umbigo secar. Ah, tá. E o algodão eu coloco pra não escorrer na pele, tá bom? Aham. Escorrer não faz nada com a pele do bebê. Só incomoda porque é frio, tá bom? Então, quer a gente poder ir pra cá. Tá uma hidratadinha. Tá incomodado. Aí depois que tá no álcool, você vem com a canto net molhada no próprio álcool. Hum. E limpa aqui da base, ó. Da base do umbigo, tá vendo? É frio, eles não comem. É. Pés esticado. Ó, passo de novo na base, limpando bem. E suba. Passo. E suba. Vou limpar essa pontinha. O umbigo você pode limpar sem medo, tá bom? Não tem problema. O único caso do umbigo não pode ser puxado. Passo não. Aham. Tá bom? Pode prender aqui debaixo da fralda. Cadê a roupa? Aqui. Será que você não vai ficar muito grande? Acho que não. É só soltar, tá vendo? Soltou e desastornou. Deu, Juju? Deu. Vou passando óleo mineral nas palmas. É rapidinho, solta você. O pescoço. Vamos desligar aqui no pescoço. Vamos ver. Acho que é um cash. Tremendo cash. Tem que ser secado. Não, tremendo. Tem que ser secado. Tá bom. Tira ele desse lado aqui. Passar com esse meu papo dele. Esse lado aí tá muito contaminado. Vixi, tem muita coisa aí. Esse exame é pra detectar surdez, né? Não, não vai sentir? É. Ó. Tem que ficar mais. Ele passa aqui quando tá normal, tá? É, aí eu vou pro lado. E que coisa boa, fazê-lo. Tem que tá bem calminho. Tá mexendo muito, a gente não consegue. Tá mexendo muito. Sabe, eu sinto que nem te conheço mais. Tá legal? Acho que ele tem que estar dentro dessa posição. Olha, só vou perguntar uma vez, tá? E o que você responder eu vou acreditar. Você tava ou não tava... Direta. Num cruzeiro. Se você não deixar eu coloco no seu colo. Fica mais quietinho. Olha só me desculpa. Eu acho que vai estressar. Oi meu amor, o que ele está acostando não? Eu vou aproveitar que ele está assim mais querendo chorar e já vejo a língua, tá? Que aí depois a gente acalme e tem que ver o freio. Que vê o freio. A gente eleva essa língua, vê lá em baixo mesmo, tá? E aí não tem problema se chorar um pouquinho não, tá? O ideal é que chora um pouquinho para a gente ver o posicionamento dessa língua. Então galera, vocês acompanharam a nossa rotina no hospital. Trinta horas de trabalho de parto. A Laura sofreu bastante, não conseguiu fazer o parto natural. Mas aí a cesárea foi super tranquila, graças a Deus. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar esse vídeo, segue a gente no Instagram. O próximo vídeo vai ser a nossa alta, se Deus quiser, porque a gente ir para casa logo. E aí